Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você ser Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou amor Da cabeça aos pés